Após a decisão do Ministério dos Transportes e Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, que prorrogou o processo de relicitação da BR-163 por mais dois anos, o secretário comenta que durante esse período a CCRMS Via continua a administrar e a cobrar pedágio. Enquanto isso, a relicitação foi desmembrada em duas partes, de Campo Grande à Sonora e da Capital à Mundo Novo, passando por Dourados. A primeira, chamada Rota Pantanal, já tem projeto que conta com 62 quilômetros de duplicação em textos determinados, mais 84 km de faixas adicionais, 2,5 quilômetros de vias marginais, com ainda travessias urbanas, passarelas e implementação de dispositivos de segurança. No próximo dia 21, vai ser realizada uma audiência pública sobre o projeto. É uma audiência pública para apresentar o projeto, mas também para ouvir aqueles que gostariam de apresentar, alguma demanda. E depois disso, tem o encaminhamento para o TCU e no segundo semestre, então, se põe o edital para publicação e relicitação. O secretário comenta que o novo macroanel de Campo Grande não está contemplado. Está prevista a melhoria no macroanel atualmente existente, duplicação desse macroanel, que é uma discussão importante também a ser discutida, e não foi incluída o deslocamento, a saída do novo macroanel Campo Grande, em função do valor do pedágio, que poderia tornar inviável o projeto. E que a duplicação total é inviável. Nós não temos fluxo de veículos, então, foi feito contagens repetidas ao longo desses últimos dois anos, e nós temos a estatística da própria MS Vias, mostrando, inclusive, que esse trecho, pareceu o balanço agora recentemente, deu prejuízo. Já quanto ao trecho sul, denominado Rota Tuiuiu, ainda não há projeto concluído, o que deve ocorrer apenas no segundo semestre, com um acréscimo importante. O segundo trecho, ele estará ampliado com a inclusão de uma parte do ABR de mais de 200 quilômetros. O segundo trecho tem uma característica que passa por um maior número de municípios, adentrando, inclusive, dentro desses municípios, e esse é o estudo que está sendo feito. Se vai se passar dentro dos municípios ou se vai se fazer alguma rota alternativa. Então, isso deve acontecer no segundo semestre. Na ocasião, também está prevista uma audiência pública para que possa ser feita a apresentação do projeto e também para que sejam ouvidos prefeitos e demais pessoas impactadas com as obras. Por chamada de vídeo, o deputado Dagoberto Nogueira afirma que, claro, apoia a relistação, mas é contrário à prorrogação. Eu acho que isso prejudica muito o Estado, porque a CCR não vem cumprindo o contrato que tinha que fazer, que era fazer a pista dupla. E eles pararam já há muito tempo e nós estamos continuando pagando esse pedágio. O deputado federal explica que a concessionária alega que o contrato com ela não foi cumprido e se coloca, então, no direito de não cumprir a parte que lhe cabe também. Assim, Dagoberto aponta que podem haver prejuízos graves ao Estado. A nossa ferrovia foi licitada na época do Fernando Henrique e não teve contrapartida, não foi um contrato bem feito. Eles exploraram todo o tempo a nossa ferrovia e abandonou. Você vê que nós não temos mais ferrovia aqui no Estado. E a mesma coisa está acontecendo com as nossas rodovias.